A palavra de vida eterna O Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria A mulher quando deve dar à luz fica angustiada Porque chegou a sua hora Mas depois que a criança nasceu Ela já não se lembra dos sofrimentos Por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo Também vós agora sentiste tristeza Mas eu hei de ver-vos novamente E o vosso coração se alegrará E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria Naquele dia não me perguntareis mais nada O tema da tristeza ao lado do tema da alegria Muitas vezes eu posso estar abatido com alguma coisa negativa Que tenha acontecido Mas se eu recebi o fruto do Espírito Santo São Paulo na Carta aos Gálatas No capítulo 5 Apresenta a alegria Como um dos frutos do Espírito Santo Que eu recebi o dom do Espírito Santo Esta alegria brota dentro de mim É a certeza da fé A certeza de estar no caminho certo A garantia de estar na vontade de Deus Com todas as eventuais fragilidades que temos E não são poucas No entanto Nós podemos ter essa experiência Da perfeita alegria Que vence toda lágrima E vence toda tristeza É palavra de vida eterna A garantia de estar na vontade de Deus A garantia de estar na vontade de Deus A garantia 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 de Deus O que é isso?